Tem alguém aí me assistindo? Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vou começar a fazer minha jantinha aqui de quarta-feira e vou mostrar pra vocês Vou fazer fígado, acebolado, um purê de batata e arroz Vai ser essa a nossa jantinha de hoje Vocês querem assistir? Vocês querem assistir? Então fica aí e vamos lá começar a fazer essa comidinha comigo Vou cortar as batatas, separei três aqui batatinhas pra poder fazer Vou descascar e já vou colocar pra cozinhar E aí tempero o fígado E faço o arroz bem fresquinho, né? Eu tirei o óculos, gente, que eu tô com a sarrinha light ligada E fica aparecendo no óculos, né? A luz Eu tô descascando aqui, ó As batatinhas Panela Aí eu corto E já coloco ali pra cozinhar Uma jantinha bem rápida Papum 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 Tô cortando aqui Aí já vou colocar pra cozinhar Bem rápido Amém 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 Aqui pra temperar, eu vou usar shoyu, só um pouco, só um pouco de shoyu, alho. Esse aqui é cebola com alho, esse temperinho aqui, ó, de cebola, alho e salsa, páprica doce, pra dar um gostinho. E receita de casa, que já é um sal, né? Não precisa nem você colocar sal. Ó, como se fosse um tempero completo. E é gostoso. Aí eu vou deixar ele na geladeira, enquanto eu faço o arroz. E o arroz é bem rápido, ó. Bem temperadinho. Ai, que cheiro bom! Bem temperadinho. Ó. Uma cara boa. Já tô aqui fazendo minha janta rapidinho. Porque, dai, gente, minha sombra de filha tá tão horrível, meu Deus do céu. Esse final de semana eu vou fazer. Tá aqui com o meu alho no forno. O arroz. Vou fazer pra hoje, pra amanhã, pro almoço. E aí dá e sobra. Aí amanhã na janta eu faço... Um arroz bem fresquinho, né? Sal. O fígado já tá ali no... O fígado já tá ali na geladeira. Tá podendo estragar, porque tá tão quente. Tá tão quente. Tudo estraga fora da geladeira, né? Esse tempo é... Doce. Botando a água. Já, já tá pronto. Já liguei aqui o fogo. Vou colocar um pouco de margarina. Leite. Não vou botar sal, porque eu coloquei sal no... No cozimento. Então não vou colocar sal aqui, não. Aqui eu vou colocar queijo ralado, que eu amo. Purê. Com queijo ralado. Mais um pouquinho de leite. E o queijo ralado, gente. Ah, eu amo. Meu Deus do céu. É muito bom. Fica muito gostoso. Vocês já comeram? Purê assim com... Queijo ralado. Nossa. Fica muito bom. Vou botar só mais um pouquinho de margarina. E tá ótimo. Comidinha rápida. Tá pronto. Vou experimentar. Tá perfeito. Nossa, tá muito bom. Não precisa pôr e nem tirar nada. Muito bom. Agora eu vou fazer a carne. Pronto. Coloquei aqui um fio de óleo. Bem um fio mesmo. Vou colocar a carne. Tá bem temperadinha. Vou botar tudo na pé. Amanhã eu faço no almoço. Ai, botei até muito. Pronto. Aí amanhã no almoço, eu faço esse aqui, ó. Fresquinho, né? Esse aqui dá pra gente juntar. Ai, eu amo isso aqui, gente. Nossa. Bem temperadinho. O arroz tá aqui, ó. Começou a ferver já. Deixa aí. Dá a fritadinha dele. Pronto. O almoço já tá... A janta, né? A janta já tá praticamente pronta. Só o arroz fica pronto. Lavar a loucinha ali do pratinho. E já tá ok. O cheirinho tá bom. O cheirinho tá ótimo. Tomar um banho pra jantar. Porque não tem como jantar suada. Ai, gente. Cheiro bom. Vocês querem vir jantar com a gente? Vem jantar com a gente que... Dá tempo. Ficou pronto, gente. A comida, ó. Arrozinho. Dá assim de cima pra vocês verem. Arrozinho fresquinho. O fígado, eu coloquei cebola roxa. E um purêzinho. Tudo fresquinho. Agora eu vou tomar um banho pra poder comer. Pra poder jantar. Essa vai ser a nossa jantinha de hoje. Ó. Pessoal, tomei banho. E vim aqui pro quarto. Que o Léo tá vendo o jogo do Flamengo lá. Na sala. Eu vim aqui pro quarto pra poder... Ficar assistindo TV, né? Porque eu não gosto muito de ver jogo, não. Aí, gente. Eu quero mostrar pra vocês a roupinha que a minha amiga Mayara, ela deu pro Lavo hoje. Ela veio aqui em casa. Agora à noite. Pra trazer a lembrancinha pra ele, gente. Eu tô assim, ó. Meu Deus do céu. Olha, gente. Olha isso. Esse bórezinho, né? Com manguinha. Ó. É do elefante, gente. Olha isso. É o tema do... É o tema do quartinho dele, né? Do elefante. E... Não sei se eu tinha falado pra vocês. E olha, gente. Essa calça comprida. Eu e minha mãe, a gente quase infartou. Olha, gente. Coisa mais rica da minha vida. Parece que é... É grande, né? Por aqui. Mas é muito pequenininho, gente. Olha isso. Ai, eu tô muito ansiosa. Meu Deus do céu. E esse conjuntinho aqui também. De camiseta do elefante, gente. Olha. De camiseta com a calça comprida, né? E esse aqui, gente. É um kitzinho de toca. É... Luvinha pra mão. Pra mãozinha e pro pezinho. Olha. Coisa mais rica, gente. Ai, eu tô encantada. O tema do quartinho dele é do elefante. Gente, vai ser tudo muito simples o quarto dele. Amanhã o sofá vai embora. Eu vou filmar pra vocês. Amanhã a gente não vai ter mais sofá. No quartinho. Igual ventilador, porque tá muito calor. Muito calor. Já tomei meu banho. Vou jantar agora. E... O quartinho dele vai ser super simples, sabe? Eu vou colocar... Vou pintar. O seu Maí vai vir. Porque ele vai consertar a parede. Que eu falei com vocês. E... Deixa eu sentar aqui. Ai. Sentei. É... Ele vai vir. Ele vai consertar uma parede. Que tá com filtração. E... Vai pintar. Eu vou pintar o quarto dele todo de branco gelo. E vou ornamentar. Em uma parede. Eu não vou colocar papel de parede na parede inteira. Né? Eu vou colocar... É uma listra assim no meio da parede. Ah, vocês vão ver, gente. Vocês vão ver. E... O tema vai ser do elefante. Né? Muito bonitinho. Vai ser um quartinho simples. Mas vai ficar aconchegante. Eu tenho certeza. Vou comprar mais pra frente. Agora não. Mais pra frente eu vou comprar o sofá de amamentação. Que eu acho lindo. E eu acho que eu vou usar. Não sei. E ele vai ter um berço no quartinho dele. Que vai ser o bercinho dele mesmo. E eu vou comprar um berço. Como minha mãe e a dona Maria vão dar. Os móveis do quartinho. Eu vou comprar um berço pequenininho. Pra botar do lado da minha cama, né? Porque como é... Eu não vou conseguir deixar ele dormir no quartinho dele. Pequenininho, recém-nascido, né? Ele vai dormir aqui comigo no quarto. Então eu vou comprar... Já até vi na internet. É um berço pequenininho. Que você acopla ele do lado da cama, né? Da nossa cama. Então ele vai ter o bercinho dele aqui dentro do nosso quarto também. E eu tô muito ansiosa. Minha mãe, gente, tem passado mal. Amanhã, minha irmã vai vir pra cá pra fazer o salgado. E eu vou mostrar. Vou filmar minha mãe pra vocês. A minha mãe tem passado muito mal, gente. Com ansiedade. A pressão alta. Mas tudo por conta do neném. Ela tá muito nervosa. Ansiosa. Parece que nunca foi avó na vida. Entendeu? Minha mãe, ela é avó, né? Dos filhos da minha irmã, da Joyce. Da Ninha e do Ninho. E minha mãe tá muito ansiosa, gente. A pressão dela vai lá em cima. Quando ela vê essas coisinhas, então, que ela fica pensando. Sabe? Milana tem que arrumar o quarto. Minha mãe, gente, por ela, ela arrumava esse quartinho amanhã. Entendeu? Tem que arrumar o quartinho. Tem que arrumar o quartinho. E não é assim, né? As coisas têm que ser devagar. Por ela, ela já montava tudo. Já pintava tudo. E deixava o quartinho pronto já pra ele. Mas não é assim, né, gente? As coisas têm que ser devagar. E é isso. Vou lá jantar e vou mostrar pra vocês. Que eu tô já desfalecendo de fome. Gente, meu pratinho. Ó, arroz. Ai, purezinho de batata com queijo ralado. E o fígado. Olha, eu botei bastante cebola pra mim. Porque o Leonardo não gosta. Ó, é cebola roxa. É cebola roxa, gente. É uma delícia. Nossa. Ai, vem comer aqui no quarto. Porque o Leonardo, com esse jogo, ele fica doido. Hum. 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 Chega, tá puxando. Olha o queijinho puxando. Hum. Gente, tá uma delícia. Eu amo bife de fígado. Hum. Hum. Muito bom. Muito bom mesmo. Ó, cebola. E água, gente. Bem gelada. Vou terminar de comer aqui. Tô assistindo o Bezerro de Ouro. Na Record. E é isso. Um grande beijo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Passaram o tempinho comigo. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.